Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou mostrar para vocês como está a minha casa, está revirada do avesso. Ontem eu precisei sair para poder pagar algumas contas, fiz algumas coelhinhas na rua e cheguei de tarde. Aí eu fui inventar de fazer umas panqueques, uma lasanha para congelar, para deixar guardado assim. E fiz uma bagunça, como eu estava cansada, eu falei, ah, hoje eu não vou levar mais vasilhas. E agora, olha a situação. Gente, olha essa bagunça, meu pai amado. Aí eu tenho que dar um jeito nisso, né? Tem coisa ali também, meu Deus. Então, bora cuidar. E a casa também está do avesso, gente. Vou mostrar para vocês. O Joseph está ali no quarto, ele está ali tomando vitamina dele. Joseph. Ai, gente, Joseph sumiu, meu Deus. Deus, desapareceu. Será onde que ele está, hein? Vou procurar ele aqui, gente. Nossa, Joseph aqui debaixo das cobertas. É bagunceiro. É, menino. Gente, oi. Ah, você está pescando um peixe com isso daí? Que legal. Gente, eu vou arrumar minhas camas também. Minhas camas, é porque é uma coisa só. Né, Joseph? Joseph vai me ajudar? Então, bora então. Então, vai. Gente, já estou querendo montar minha árvore de Natal. Porque eu sei que ela está ansiosa ali no cantinho para ser montada, né, Joseph? Nós vamos montar nossa árvore de Natal? Ó, ó, o João, o Joseph também. Toda vez ele pergunta quando que é o Natal. Porque ele assiste... Dinossauro de Natal. Dinossauro de Natal. Ele quer um dinossauro, gente. Daqueles que gritam e que fazem as coisinhas de Natal. Falei com ele que eu vou dar ele só no Natal. Porque é caro, né? Então, no Natal ele vai ganhar um. Né, filho? Aham. Dinossauro de Natal, ele fala. Então, bora arrumar a caminha agora. Bora. E, gente, eu arrumei as camas. Agora, nossa, o Joseph puxou aqui. Ah, vai ficar assim, gente. Aqui está arrumadinho. Eu vou só abrir essa janela aqui para entrar no vento, né? Porque está muito calor, gente. Meu Deus. Gente, lembrei de uma coisa agora. Hoje eu vou fazer compra, né? E vou ter que dar uma limpada aqui. Olha, as duas marmitinhas que eu falei que eu fiz ontem. Uma aqui é panqueca e a outra é lasanha. Elas são grandinhas. É de 700 e poucos ml. Aí, quando eu vou comprar também hoje as coisas, vou fazer mais. E batata também. Para eu fazer escondidinho. Fazer umas coisas diferentes. Vou deixar congelado quando é vontade, né? É só pegar e assar que já está pronto. Vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que eu faço. Aí, aqui, gente, eu tenho que organizar isso aqui. Fala, Joseph. Gente, Joseph está demais. Olha esse menino. O que foi agora, José? Que boba! Mas o negócio só é gelado. Lógico, né, Joseph? Ele não gosta de segurar, gente. Vai. Então, comprei uma porção desse geladinho para ele. Porque está muito calor aí. Eu botei aqui, ó. Tem que arrumar também, né? Bora organizar agora. Olha, gente, ficou assim. Aqui é coxa de frango. Ali é uma lasanha de feijão. A lasanha panqueca. Aqui é polpa de fruta. Aqui é acerola. Aqui é manga. Ali é feijão. E aqui é uma carne de boi. E aqui eu botei o temperinho. Cebolinho. Aqui é coentro. Aqui é um pouquinho de... Presunto ralado. Um pouquinho de açaí que sobrou. Ali tem uma fatia... Uma... Disquinho de pizza. Que usa geladinho de Joseph. Aí agora, gente, eu vou... Já limpei nele. Vou fechar. E vou ir para ali agora. Depois eu vou limpar a parte de baixo. Meninas, eu já... Lavei todas as vasilhas, ó. Agora eu vou passar um paninho aqui no meu fogo, ó. Para eu poder começar a fazer o almoço. Eu vou... Botei uma lasanha aqui, ó. Para ir descongelando. Eu vou assar ela na airfryer mesmo. Da airfryer da minha mãe que está aqui em casa. E... Vou fazer um arrozinho para mim e para a Joseph. Para a gente almoçar. Porque a gente vai sair 1h15. 1h10, quer dizer. No ônibus. Para fazer compra. E Isaac vai pegar a gente lá. Que ele foi de carro, né? Mais cedo. Para adiantar, né? Aí agora... Ele foi de carro não trabalhar, quer dizer. Aí ele sai do serviço e passa no supermercado e pega a gente. Aí agora eu vou... Limpar o fogão. Bora! Meninas, ó. Coloquei um arrozinho aqui para fazer. Botei a lasanha aqui, ó. Na airfryer. E agora eu vou guardar essas vasilhas aqui tudinho. Porque quando eu chegar com as compras de tarde. Eu preciso de usar a minha bancada aqui. E eu vou mexer com as carnes, né? Que eu separo tudinho. Aí eu vou guardar agora. Eu vou deixar o celular carregando um pouquinho, tá? Meninas. Ó, o almoçinho ficou pronto. O arrozinho. A lasanha aqui, ó. E um supinho de molha que sobrou da janta de ontem. Tá, cura aqui. E... Botei aqui o suplazinho de balão. Que Joseph gosta. O Joseph tá ali, bebendo água. Fazendo bagunça com a água. E a gente vai vapor agora. Porque já tá quase na hora de a gente começar a se arrumar pra sair. E... Vou comer, gente. Comer, gente, não, né? Vamos almoçar. Meninas, eu botei roupa pra lavar. Vocês viram, né? Botei roupa pra lavar também. Aí quando eu chegar, eu estendo. Porque não vai dar tempo de eu estender hoje ainda. Enquanto eu tô em casa. Aí quando eu chegar, eu estendo pra poder terminar. Aí eu saí, né? Eu fui pra pagar a conta. E eu, o Isaac, ela precisando de umas roupinhas. Aí eu fui na lojinha. Que é baratinho, gente. As roupas, eu compro roupa lá. Não ligo pra essas coisas. Aí eu peguei essa bermuda aqui pra Isaac, ó. Essa bermuda fresquinha. Ariança e os bermudinhos. Aí foi 15 reais. Só que lá é 15 reais no dinheiro. E 17 pagaram no débito do cartão. Aí eu não tinha dinheiro. Eu tive que pagar no débito. Que é isso de hoje? Aí saiu a 17 reais. Aí eu paguei 17 reais. Mas valeu a pena, gente. Porque esses bermudinhos na loja normal é 30 reais, né? Aí eu comprei duas. A outra, ele já até saiu com ela hoje pra ir trabalhar. Aí eu peguei, gente. Três fechantes pra mim. O manete é shortinho. Ah, esse daqui eu peguei um blusco pra Isaac também. Uma camisa. Ela é salmão. Não tem nada. É só básica. E pra mim eu peguei... Deixa eu abrir ela aqui. Eu peguei esse daqui, gente. Lilás pra mim, ó. Siga seus sonhos e você... E voe alto, ó. Olha que gracinha. Gente, foi 15 reais no caso, né? Só que eu paguei 17 porque tem igual do débito. Ai, eu peguei essa azul também, ó. Foi por mim, foi por você, foi por nós. Olha que linda. Gente, blusa pra mim é tão cara. E eu peguei essa daqui fresquinha também, gente. Olha, essa blusa é muito gostosinha. O tecido dela. Eu peguei essa daqui, ó. Ela tem um... Deixa eu focar. Tem um detalhe aqui. E a manguinha dela é toda... É... Coisadinha assim. Tem detalhes. E eu achei que valeu super a pena, gente. Comprei 6 peças de roupa com 100 reais. E as roupas de lá não é ruim, tá? Tem shortinho aqui que é de lá. Já tem uns 2 anos esse short. E agora eu vou almoçar. Porque eu lembrei de mostrar pra vocês agora isso. Meninas, eu vim finalizar o vídeo agora com vocês. Que eu vou ter que começar a gravar outro vídeo. E eu preciso de ter memória no celular. Meu celular não tem muita memória. Aí eu vou editar esse. Vou postar ele. E na quinta-feira tem vídeo das compras do mês, tá bom? Não esquece de assistir, gente. Por muito. Me ajuda, gente. Acrescente aqui no YouTube. Manda esse vídeo pras suas amigas. Pra gente assistir ela. É muito legal. Tô brincando, gente. Mas é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau.